E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do canal André Cisp. Aqui é o professor André. Muito obrigado a todos por estar assistindo esta videoaula. Hoje eu vou ensinar a vocês como descobrir o IP de um site, ou até mesmo o IP do seu computador, do seu roteador ou do seu modem. Primeira coisa que nós vamos fazer é clicar aqui no menu iniciar e vamos abrir o DOS. O comando para abrir o DOS é cmd. Escreve cmd, ele já aparece aqui em cima, só dá um clique. Então estamos aqui com o DOS aberto. No DOS nós temos aí o comando básico de rede, que é o ipconfig. Você vai colocar o ipconfig e ele vai mostrar o seu endereço de IP. Aqui ele mostrou o ipv6 e abaixo o ipv4. Nós estamos utilizando o ipv4, é uma rede que usa um roteador e um modem. O nosso endereço é 192.168.0.100 do computador. A máscara de subrede 255.255.255.0, que é uma classe C de P. O gator padrão 192.168.0.1. Esse número aqui pode ser do roteador, do modem ou de um servidor. Para você saber esse número aqui de quem ele é, você vai fazer o que? Você abre o seu internet. Vou abrir aqui o Google Chrome e digita aqui na barra de endereço. 192.168.0.1. Pressiono o enter e aí ele vai mostrar aqui o servidor HTTP, 192.168.0.1. Ele está usando o porto 80, mais abaixo está falando TP-Link. Então, eu sei que esse IP, ele é do roteador, ok? Esse 192.168.0.1. Tem um outro comando que você coloca ping espaço. www.endereço de um site, eu vou colocar o Google, você descobre o IP do Google. O ping, ele vai fazer a comunicação do seu computador com este site. Vai mostrar aí o IP, que está hospedado o site, a Google, ela tem vários IPs. Então, deu aqui 173.94. Vamos colocar aqui 173.94.118.84. 118.84. Vou apertar o enter e aí ele vai ter que entrar no Google. Opa, ele deu um problema aqui. Vamos pingar novamente. Vamos ver se vai dar o mesmo IP. Ele deu o mesmo IP. Vamos colocar .br. Mudou para o 63. Vamos colocar aqui 63. Aperto o enter. Aí, entrou no Google. Então, o IP, conhecido como host também, é a mesma coisa do domínio. Você acha mais fácil o que? Digitar 173.94.118.63 ou digitar o endereço de um domínio? Lógico que é mais fácil você digitar o domínio, porque é uma palavra ou uma frase o domínio. E aí, fica mais fácil de você gravar. Porém, você pode entrar no site digitando seus endereços de IP. Ok? Tem um outro comando que ele vai fazer o traço completo da nossa rede até o endereço de um... Até o servidor onde está hospedado o site, que é o Tracert. Aqui, T-R-A-C-E-R-T. Tracert. Vou colocar aqui o Google novamente. Então, ele vai fazer toda a rota. Ele vai tracejar a rota daqui, da minha rede até a rede do Google. Ele vai mostrar vários endereços de IPs. Os primeiros IPs são de equipamentos que estão mais próximos à minha rede, até chegar no IP do Google. Então, olha só. O 1, ele deu 192.6801, que é o roteador da TP-Link, que eu tenho aqui na minha rede. Já o 2, ele deu 192.168.1.1. Vamos colocar aqui para descobrir quem é esse. 192.168.1.1. É o modem da Vivo. Aqui, a gente utiliza o Speed da Vivo. E o segundo endereço aqui é do modem da Vivo. O modem da Vivo está ligado no roteador e do roteador vem para o computador. Aí, a partir do quarto, ele já dá IPs de fora. Já não está dentro da minha rede. Até chegar aqui no 11, que deu 173.94.118.63, que é o IP da Google. Então, é um conhecimento interessante quando você quer saber o endereço de IP de um site do roteador do seu modem, o seu próprio endereço de IP. Tem outra coisa, que é o IP público. O IP público é só você entrar no site meu endereco.ipcom. Ele mostra aqui o IP público. Se você quiser saber o IP público da sua internet. A próxima aula, eu vou ensinar como rastrear o endereço de IP. Onde localizar, saber a localização do endereço de IP de alguns sites. Obrigado pela atenção. Se inscreva no canal para você assistir os outros vídeos, ter todo o conteúdo de graça das aulas do professor André. Tchau, tchau. Um abraço, galera. Tchau, tchau.